Ha-ha! Yey! Ha! Ha! Mu! A vaga Laura, a vaga Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaga Laura, a vaga Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais mu! A vaga Laura, a vaga Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaga Laura, a vaga Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais um! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Uh!